Música Fala seus caranguejos, tudo bem? No vídeo anterior vocês acompanharam a remoção das camisas do bloco do motor, dos dois blocos, acompanharam a parte de brunimento, a parte da prensa, a parte de instalação das novas camisas e agora vamos partir para finalizar a parte da retífica com a parte de planar e dar acabamento na base do bloco para podermos dar início na montagem dos dois motores. Vem comigo! Música Aqui é a sede de válvulas, ó. Eles põem solda para poder tirar ela de dentro aqui, da onde vai essas sedes aqui no cabeçote, ó. No cabeçote foi trocado os guias, a sede e todas as válvulas e foi planeado, assim como também trocado as camisas de bico, tá? Mais para frente eu vou explicar sobre o cabeçote para vocês. Música Saída do escape, tá vendo essa marca de ferrugem embaixo? Significa que tá vazando água. A gente soltou, tirou toda a vedação, isso aqui é a saída do escape, porque tá bem vedado se não infiltra a água para dentro de baixo, né, ó. Isso aqui fica flex, né, tá vendo? Vamos ver a condição que tava, ó. Tá podre. Quase furando aqui, ó. Olha aqui. Vou mandar fazer duas saídas dessa aqui. Ó, uma de cada motor, né, uma daqui. E a outra daqui. Dá uma olhada aí, ó, como é que tava, ó. Sede do escape, isso aqui põe um barco no fundo, ó. Isso aqui tá furado, ó. Tá vendo? Olha o furo aqui, ó. Tá vendo? Esse é o Mangó. Sorte que a mangueira tava por cima aqui, né, mas eu ganhei a cena, né, ganhei o problema, porque tava correndo água na carcaça. A Cibaron 34 Pés tem dois tanques de óleo diesel de 350 litros cada. Aproveitamos para abrir e realizar a limpeza e troca das juntas das tampas de acesso desse tanque, já que o diesel acaba às vezes sujando o fundo do tanque. Essa aqui é a junta nova, ó. Essa tampa tem que ter uma junta, né, ó, que vai ali, ó. Com a ajuda do Paraíba, Já finalizamos o fechamento e a limpeza interna dos tanques de combustíveis. Com a ajuda do Rogerinho e da Marina Tropical, vamos começar a realizar a limpeza do porão e dos cabos para podermos dar início à pintura. Além da limpeza aí para efetuar as pinturas, parte de porão, de tanque, de combustível, nós vamos realizar elétrica no porão. Alguns cabos novos vamos refazer na parte de aterramento e alguns cabos de bateria também. Lembrando que tem que ser estanhado a ponta dos cabos. Aqui é o chicote do aterramento de sacrifício, que é ligado nos anodos de sacrifício. E é super importante isso aqui estar sem uma resistência, sem o zinabre. Então eu estou refazendo com fio de 25 milímetros e crimpando com terminais novos. Mas não adianta só você crimpar ele aqui, né, eu crimpei ele na morsa aqui. Você tem que soldar por estanho, tá, que o estanho elimina a zinabre aí, não deixa pegar umidade, né, infiltrar e criar a zinabre com mais facilidade no cabo. Então eu estou fazendo o chicote, já crimpei eles, agora a gente vai estenhar eles aqui com os do machadinho de solda. Vocês vão ver como é tão complicado. Tem que fazer isso, para colocar aí na parte de aterramento do barco e aterrar todas as pontas dessa, em tudo que é metal, inox, saída de escapamento, curva de saída de fogo da turbina ali, tudo que é inox, inclusive o motor, tudo que é metal, boiler, ele está aterrado e ligado nesse anodos de sacrifício, para eliminar a eletrólise que gera embarcação na água aí. Vou mostrar para vocês como é que é a parte de estanhado. O soldo normal desses solda eletrônico, porém, nós vamos pôr em cima aqui, ó. Vamos estanhado aqui. Eu estou usando um terminal aqui para fio de até 95 milímetros, mas esses cabos são de 25, porém, aqui estão entrando três cabos, por isso que esse terminal é grande. Então, mais do que nunca, esse é importante também a solda, para não soltar nenhum deles. Por mais que está prensado, nós vamos aí soldar ele com bastante estanho, para eliminar qualquer mau contato ou que solte um desses cabos de chicote. Você põe estanho aqui, ele acaba puxando estanho até um centímetro para baixo da capa aqui, isso é ótimo. Porque o cobre exposto, ele gera zinabre, né, ali. Ainda mais que tem o verniz, o ambiente marítimo, ele é super agressivo. Vamos colocar o termo-retrate agora, tá, ó. Ele serve como se fosse uma fita isolante, né, só que ele contrai, porque a hora que você coloca ele aqui, ó, e você esquenta ele, não precisa nem do maçarico aqui, é que eu exagero mesmo, mas se ele dá uma esquentada nele, ó, ele modela de acordo com o nível embaixo, tá? Então, esse é o termo-retrate. Para esse terminal grande, geralmente eu coloco dois. Trocar as mangueiras do boiler, que tá com vazamento. Com um monte de pê aí. Ai, não dá esquentada, que elas estão ressecadas. Com um monte de pê aí. Não dá esquentada, que ela não acessou. Responde com um monte de pê aí. Tchau, tchau. Mangueiras e abraçadeiras trocadas aí do boiler. Vamos agora para a parte de descascar e tirar a tinta velha das demais peças para darmos início à montagem do motor. SINDROME DA DUVIDA ABSOLUTA O BOM GUERREIRO NÃO FOGE A LUTTA SINDROME DA DUVIDA ABSOLUTA Mas o bom guerreiro não foge a luta Descascar nas tintas aqui, esse motor já foi verde, esse motor já foi cinza e esse motor já foi azul. Além do branco que ele já era, já foi bege, só que ninguém nunca fez o teu talento que eu parei bater um dano aqui ó, é um talento mesmo, passar o levantador de tinta aqui, o strip teaser, tirar tudo que é tinta velha, deixar no aço, deixar no ferro, na alumínio, para depois pintar. O que é isso aí? Transcrição e Legendas Pedro Negri